queria puxar aqui um outro gancho que também é uma queixa muito frequente e incrível assim é uma observação pessoal não estou falando da literatura é eu vou falar um pouquinho sobre a ejaculação retardada a ejaculação a dificuldade que o homem tem de chegar lá eu vejo que pelo menos na minha experiência é muito comum homens com nível educacional muito alto e esses homens terem uma dificuldade maior de ter uma frequência maior dessa dificuldade de ejaculação e é uma coisa curiosa porque homens realmente muito bem formados uma com nível intelectual muito elevado e me parece que a frequência maior desse fenômeno está nessa população é uma percepção não sei se está linkada na literatura eu não estou falando uma coisa pessoal é muito experiência né então eu queria eu queria te perguntar assim é como é que tem sido a sua experiência com esse paciente é eu falo para eles olha você precisa juntamente com a nossa investigação aqui orgânica que você procure também uma um acompanhamento psicoterapia né e como é que é esse homem chegando a você antonio como é que é essa vinda dele para você como é que essa abordagem muito interessante né alexandre porque essa tua percepção ela se traduz muito lá no consultório porque eu tenho recebido muito mais desses pacientes hoje do que eu recebi antes né eu tenho 30 anos já de prática clínica né bastante experiência muito tempo de consultório e essa questão não era comum não chegava no consultório por tanta frequência como está chegando agora aí quando você começa a perceber uma mudança você começa a parar porque está acontecendo sim levanta o alerta levanta olha que está acontecendo e muitas vezes a gente pegar esse homem às vezes o que você percebe o seguinte ele tem dificuldade de entregar é dificuldade de erotizar dificuldade de fantasiar ele está muito preocupado em ter a ereção então muitas vezes também agora com a facilidade do medicamento da ereção ele tem a ereção com facilidade se não é o problema é mas para conseguir já colar eu preciso erotizar conta para quem está nos assistindo o que que você chama de erotizar as pessoas entenderem é que você chama de erotizar é como se fosse um mecanismo da fantasia 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 entregar coisas diferentes não é nada demais é o que está falando de criar um mecanismo erótico porque com a medicação eu erotizo pouco e consigo ter resposta de ereção sim e às vezes esse erotismo pouco que eu tenho é suficiente para ter ereção mas não é suficiente para ejacular sim então isso é uma hipótese também não tem muita base científica e fruto da minha observação 30 anos de observação já considera esse é um ponto importante e muitas vezes também esse homem ele começa a ficar muito preocupado em ejacular e aí passa a ser um paradoxo porque essa preocupação dele de ter ejaculação de ter orgássimo exatamente que atrapalha ele ter orgássimo porque quando a gente tem orgássimo é como se ele mulheres vão saber muito bem disso é como se tivesse uma pequena morte a gente se desliga na verdade o orgássimo é só que se eu sou um cara que controlo muito sou muito controlador sou muito tempo tô muito retezado né eu não vou conseguir fazer esse relaxamento para poder ter espasmo ejaculatório então imagina o seguinte imagino né talvez você consegue até explicar isso mais do que eu como cirurgião como médico imagina que eu tenho que a musculatura né aqui eu tenho a vesícula seminal então tem a contração da musculatura tem um espasmo né é esse espasmo é o que faz que saia é você tem a contração da musculatura que é tirado pelo simpático assim barra é o para simpático gera ereção então por isso que o estresse que ativa o simpático acaba piorando mas o trigger né se você tá com muito estresse se você olhar lá no seu nervoso central o aumento do estresse da dos neurotransmissores de linkados ao estresse eles dificultam o disparo do orgasmo e é o que vai dar a ejaculação é porque a musculatura está toda tensionada é isso eu não faço esse esse mecanismo de relaxamento aqui eu não vou conseguir fazer com que o líquido seminal saia então muitos desses homens é a pélvica musculatura muita muita decisão estão completamente retezados na hora da transa porque não estão vendo a transa como algo lúdico como algo divertido mas sim como assim agora tem uma missão é a missão a cumprir tem que gozar missão dada missão cumprida e aí ele está ali em vez de estar curtindo se divertindo levando aquilo de uma maneira ok ele está angustiado e você sabe que eu venho desenvolvendo uma estratégia para isso aí para tratar isso aí ea gente agora engloba muito mais isso faz parte de um curso que eu dou o professor chama estratégia erotise é interessante eu posso falar um pouco aqui do erotise porque contempla muito do que a gente conversa aqui o erotise é um acrônimo onde cada letrinha representa algo representa algo para o paciente poder levar eu uso isso para o paciente e eu uso isso para os meus alunos né então meus alunos que vão trabalhar com terapia sexual eles têm que entender o que tem que ser trabalhado com o paciente deles então isso possibilita que todo o terapêutico cognitivo mesmo que ele não tenha se especializado em sexualidade ele consegue fazer uma boa abordagem no seu do seu paciente porque ele vai saber o que tem que ser trabalhado sim onde cada letrinha quer dizer uma coisa então por exemplo se a gente pega o primeiro é do erotise então esteja com a sua ansiedade o que que esteja com a sua ansiedade isso da pano pra manda pra gente explicar aqui mas eu vou explicar rapidinho a gente sabe que a ansiedade ela não é tão negativa quanto a gente imaginava antes a gente via ansiedade como grande vilã agora a gente entende que não tem como tirar ansiedade ela vai estar presente e ela é boa para a situação sexual não é tão ruim né então a gente não quer mais tirar a ansiedade do paciente a gente quer que ele aprenda a aceitar a ansiedade sim por que isso porque antigamente a gente via ansiedade como uma grande vilã né mas a gente pensou assim poxa mas tem homens tem casais que se colocam em situações de perigo de risco e mesmo assim funciona bem sim e como é que você explica isso a gente que caça situação exatamente e como é que você explica isso é um paradoxo na verdade porque a pessoa tem uma situação de perigo tem adrenalina e por tá com muito tesão a gente começou a observar que o problema não era a adrenalina era a dificuldade do óculos nítrico então quando eu tenho uma situação muito erótica a minha citação meu óculos nítrico é maior do que a minha adrenalina o óculos nítrico é o cara que facilita a ereção então se aquela situação é mais erótica do que a minha adrenalina eu vou funcionar bem e se a situação for mais perigosa do que a minha não vou funcionar então se eu tenho uma situação que é muito erótica mesmo que eu tenha ansiedade eu vou performar vai funcionar vou funcionar vou ter a resposta fisiológica você toda hora remonta olha você tem que saber erotizar por isso que o nome da estratégia é erotise né então o primeiro é é esteja com a sua ansiedade então em vez da pessoa ficar sofrer brigar tentar não ter essa ansiedade abra a minha amiga minha ansiedade é minha amiga deixa ela aqui ela tá me ajudando ela não tá afim de me sacanear ela tá aqui porque ela é minha parceira então aceita ansiedade o próximo é né do er né do erotice que quer dizer é ria da situação sexual aquilo que eu acabei de falar exatamente daí que eu peguei esse gancho ria da situação sexual porque o que que acontece o paciente ou a paciente essa estratégia de problema contra a mulher é quando tão muito preocupado com a ansiedade muito preocupados com a ansiedade eles não transformam aquilo numa coisa lúdica sim então as pessoas não riem durante a transa é uma missão que eu tenho que cumprir eu tenho que pagar essa missão aqui então não tem diversão não tem brincadeira não tem né então ria da situação sexual é isso é interessante está falando é verdade é que as pessoas nem conversa nem conversa porque tem que fazer a mulher tá achando minha função é essa aqui eu tenho que cumprir também a minha função é essa aqui então o primeiro módulo do curso né digamos para os meus colegas psicólogos é entender esse mecanismo da ansiedade aceitação é todo um modelo de curso o outro módulo do ria é trabalhar porque as pessoas estão tão preocupadas em performance sim então ria é trabalhar com seu paciente ou trabalhar na sua terapia transformar o sexo numa coisa mais lúdica sim é menos preocupado em performance e mais focado em diversão e prazer sim estamos aqui vamos nos divertir e não subiu lá que bom vamos lá vamos trabalhar com ele a si mesmo vamos curtir vamos focar vamos brincar vamos criar historinha vamos levar isso de uma maneira lúdica que nem lá o paciente fosse antônio estava namorando lá eu falei para ela que o tigrão não tinha acordado é uma brincadeira né aí pô aí o tigrão era um gatinho aí a minha parceira falou ah mas eu vou transformar esse tigrão no dente de sabre e aí foi brincando e funcionou porque em vez dele ficar naquele sofrimento naquela tristeza que realmente se a situação fica triste como é que você vai erotizar é algo que você tá vendo como algo perigoso algo então o primeiro passo tem que ser leve né tem que ser alegre né então esse é o r né o o o o é uma coisa muito importante que tem a ver com que a gente conversou aqui no modo do passado quando a gente falou do da assertividade sim porque eu tenho que conseguir olhar o outro e observar porque a minha citação vem do outro só que normalmente quando o homem ou a mulher tem muita preocupação com a performa eles ficam na busca do que a gente chama de pistas interoceptivas ficam prestando atenção no próprio corpo e aí se eu prestar atenção no meu corpo que que tem de erótico nisso não zero zero é o que eu falo o paciente que chega lá e ao invés de estar com aquela mulher maravilhosa na frente dele um negócio sensacional ao invés dele estar ali curtindo tudo aquilo ele está olhando o pênis meu pênis não vai subir meu pênis não vai funcionar e agora pô tô aqui o que que vão falar de mim depois que eu não funcionei e aí ele começa numa ansiedade que eu tiver a morte anunciada anunciada o pensamento catastrófico então quando você observa o outro é é você está focando no estímulo neurótico do outro percebe é verdade tem uma notícia né o t o t tem a ver com o que a gente falou na pele ó o toque toque o outro e se toque porque muitas vezes o homem também ele abre mão de se autoestimular né sim isso é uma coisa interessante eu já tive muito paciente que eu sempre pergunto como é que é a qualidade da rigidez dele na relação sexual depois eu pergunto tá mas e como é que é na masturbação porque que eu faço muitas vezes essa pergunta para poder saber sem a ansiedade de performance em tudo aquilo dali como é que o como é que a ereção dele funciona e não é incomum o paciente chegar para mim falar o seguinte olha não a masturbação é normal mas quando eu vou para a relação não funciona quer dizer mostrando para mim que não tem nada orgânico ali tenta explicar meu cara pensa só se o seu nervo tivesse comprometido se a artéria tivesse comprometida em nenhum momento funcionaria então se está funcionando na masturbação e na relação não funciona isso tem algum caráter tem algo psicogênico aí só que aí voltando ao assunto que você está falando da do toque hum e aí eu vi eu pergunto isso mas como é que é na masturbação a doutora não me masturbo às vezes a gente nem fala a palavra masturbação às vezes ele não toca no pênis não toca e não deixa a parceira tocar exato a parceria tocar porque ele fala assim tá mole é mas ela vai tocar ou ele vai tocar com ele mole e vai ficar duro ah mas eu queria que ficasse duro para ela poder ou ele poder tocar eu falei poxa mas você tem que deixar ela tocar para que ele responda mas eu tenho vergonha é isso quer dizer ele é duro para baixar a cueca tem que estar duro e a gente estava falando aqui dessa pergunta se não estiver duro não pode mas isso chega muito no consultório é uma realidade sabe e por desinformação então essa questão do tocar quando a gente trabalha no curso a gente trabalha com os colegas psicólogos anatomia, fisiologia, resposta sexual humana como o corpo funciona para que o próprio colega entenda que tem que ter isso para que ele possa passar isso para o paciente então a gente já falou do aceitar a ansiedade a ansiedade do rir, de observar e de tocar e agora se isso aqui fosse um fosse um sanduíche sim agora a gente vai falar do hambúrguer da carne que é o mais importante imagine situações eróticas sim porque o que as vezes tem é que as pessoas estão pobres no erotismo como é que a gente pode aumentar esse repertório erótico das pessoas entendendo quais são os mitos e crenças que ela tem com relação à sexualidade porque na nossa cultura a gente aprende que erotizar, fantasiar é errado sabe a gente tem uma influência judaico-cristã muito forte que diz para a gente que a gente peca por pensamento sim e aí se eu peco por pensamento eu não imagino nada mas existe uma diferença muito grande entre eu imaginar e fazer sim eu posso ter uma carteira de dinheiro ali você tem uma carteira de dinheiro eu penso assim pô, esse dinheiro ali do Alexandre ele pagava minhas contas mas eu não sou ladrão pô, eu não vou pegar o teu dinheiro eu imaginei você não exerceu o ato eu não exerceu o ato o ato de imaginar já funciona sim mas eu não preciso fazer eu posso imaginar mas o que que acontece Deus tudo vê Deus tudo sabe não é isso que a gente aprende e aí a pessoa não imagina porque acha que e também a gente teve aí uma influência muito ruim da própria vez da da psicanálise que falava assim não se você está pensando isso é o que você vai fazer se você está pensando e não quer dizer eu imaginei eu não vou pensar eu não sou ladrão eu não vou pegar a tua carteira eu posso ter imaginado que aquele dinheiro ali ia me ajudar mas eu não vou pegar eu sou dinheiro eu não sou ladrão eu não vou fazer isso não exerci o ato eu não exerci o ato só que na nossa cultura isso gera culpa e aí essa culpa tolhe o mecanismo de erotização junto com a dificuldade de comunicação dificuldade quer dizer é virar é a pessoa pensar o seguinte olha não é errado eu pensar fantasiar fantasiar na minha cabeça no meu pensamento coisas que seja o que for que está no meu pensamento está no meu pensamento perfeito só que muitas vezes a pessoa entende aquilo como algo ruim algo errado e tem essa ideia que se eu pensei eu vou fazer mas as vezes eu acho que falta também repertório a pessoa não sabe nem o que pensar não, também não sabe nem o que pensar esse é meu ponto o que a gente pode fazer a pessoa que não tem repertório quando a pessoa assiste um filme e é muito comum hoje por exemplo a literatura erótica para mulheres é muito interessante antigamente eu acho que era até mais forte a literatura erótica do que eu vejo hoje porque vocês estão lendo menos é ler menos ler twitter pois é aí não dá para eu te dar no twitter tem que ser um negócio mais complexo eu ia até comentar isso a literatura erótica era muito comum se você pegar uma época jatoriana não sabe muito não quando eu era garoto eu li o super fórum da revista LL era sensacional eu sou um pouco mais velho que você não, tinha isso depois tinha também na própria Playboy tinha as histórias o que aconteceu aquilo era fantástico como mecanismo e a gente foi perdendo isso e isso aí trazia um repertório isso é legal e hoje em dia será que hoje em dia quem tiver interesse eu queria pôr ler histórias sobre isso será que eles acham ainda essas histórias tem muitos sites que contam de contos eróticos inclusive isso dentro do processo terapêutico a gente sugere que o paciente procure contos eróticos na internet para ler isso é interessante para aumentar como mecanismo isso é uma estratégia o casal o casal e aí vira para outra pessoa e aí vamos fazer eu li isso aqui vamos falar vamos fazer uma história vamos recriar essa história vamos recriar essa história vamos brincar e aí para a mulher é muito interessante porque de um tempo para cá isso teve muita repercussão principalmente com aquele filme do me fugiu o nome agora é qual do caramba o filme que teve um sucesso aí de erotismo para a mulher não foi a linfomaníaca não, não, não acabei de esquecer mas daqui a pouco eu lembro isso ah, o 50 tons de cinza isso, é esse mesmo abriu um espaço que nada mais é do que o que sempre foi o erotismo fantasia esse livro abriu uma é como se ele tivesse esse filme é como se ele tivesse uma autorização digamos para a mulher para poder erotizar e fantasiar então esse mecanismo erótico de estímulo do erotismo é algo muito importante só que para ser feito isso a gente tem que entender a religião a ética a moral dos pacientes e a gente não vai propor nada que quebre isso sim mas tem que ser dentro da realidade desse paciente mas ele precisa erotizar porque se ele não erotizar o corpo não vai funcionar é isso, é interessante não é? porque quando a gente pega a fisiologia do mecanismo sexual o start se dá pelo processo de erotização sim no animal se dava pelo sírio da fêmea não é isso? era o sírio da fêmea que hoje em dia era o sírio da fêmea que não tem mais o sírio da fêmea não seja animal mas hoje em dia o que manda é a parte racional tem muitas teorias para explicar porque a fêmea humana perdeu o sírio não veio um caso aqui a gente falar mas o fato é que eu preciso desse erotismo para poder ter a resposta e olha como isso é complexo porque eu tenho que trabalhar educação mitos de crenças desinformação questão religiosa questão cultural tudo isso mas eu preciso aumentar o erotismo e a gente pode pegar esse ídolo imagina situações eróticas e transformar em intimidade sim trazer isso para um outro patamar fazer com que o casal tenha mais intimidade então seria isso então erotize o Z o Z é muito engraçado foi difícil o Z o Z zombe do medo da falha é isso o que é falhar será que a falhar não tem orgasmo não tem eleição então quando você começa mas é engraçado porque eu vejo até uns comentários que eu tive em vídeos até que eu tinha posto a cobrança muitas vezes da mulher não mas tem que funcionar não mas tem que que nem essa é uma história conhecida no meio urológico chegou eu já tive um caso meio parecido com esse chegou um casal e aí chegou sentou na frente não pois não o que eu posso ajudar o que está acontecendo aí a mulher vira e fala ah doutor ele está broxa entendi e o cara com a cabeça baixa porque ele não funciona porque isso e aquilo aí em determinado momento não obrigado senhora vamos fazer o seguinte pedir para se aguardar lá fora que vou examiná-lo e por favor aí saiu se retirou aí vira para o paciente pode me dizer o que está acontecendo ah doutor precisa falar alguma coisa com uma mulher dessa eu preciso falar o que tipo difícil né é uma cobrança e tem eu já tive alguns casais não tem erotismo nenhum nesse casal eu já tive alguns casais assim aliás eu acho que teve um casal que eu até te encaminhei que era mais ou menos isso que era um casal onde a mulher ficava cobrando e ele na masturbação funcionava perfeitamente na hora da relação não conseguia a mulher vai lá bota essa mixaria aí para funcionar bota esse troço aí para fora e aí a pressão em cima desse homem e também a frustração dela porque muitas vezes ela pode estar achando que ele não funciona por questões dela e aí gera uma raiva nela também é, fica com raiva fica com raiva então se a gente pegar os ombros do medo da falha é mais ou menos isso trabalhar o conceito do que é falhar tirar esse piso todo da performance e aí o é que tem muito a ver com os preceitos da psicologia positiva a gente sabe o seguinte espere melhor sim trabalhe dentro de uma perspectiva de uma vida melhor um pensamento mais positivo então essa é a estratégia de erotismo e essa estratégia de erotismo eu uso com os pacientes no quadro eu boto no quadro e vou discutindo vou explicando um a um com eles e vou trabalhando isso dentro do processo terapêutico e isso então enquadra então esse paciente com essa dificuldade de chegar ao orgasmo isso aí se enquadra perfeitamente se enquadra perfeitamente então a ideia de explicar para o serotismo dá para mostrar o que a gente trabalha com esse paciente que tem dificuldade de se entregar durante o ato sexual e é engraçado esse tipo de paciente o que a gente vê também muitas vezes é que ele tem o orgasmo mas ele se masturbando e eles adotam uma forma única que ele sabe se estimular daquele jeito e aí só ele que consegue chegar lá sim então assim são vários problemas é interessante você falar porque era uma queixa que não era muito comum e que hoje a gente vê que está se tornando cada vez mais comum é estranho ao mesmo tempo que as pessoas têm mais informação e em geral são pessoas de nível intelectual eu tenho percebido isso maior mas aí você me coloca assim eu acho que é uma pessoa que tem que tentar controlar tudo o que você acha você acha que tem esse link tem esse link e tem o fato de que normalmente as pessoas se preocupam mais em ter que funcionar você acha que essas são as pessoas que estão mais linkadas assim eu tenho que funcionar eu tenho que se preocupam mais são pessoas que estão sofrendo mais o efeito do zeitgeist sim porque tem que performar tem que funcionar tem que dar certo eu tenho que se eu não tiver essa boa performance eu vou ter problema então são pessoas que se angustiam mais agora é claro Alexandre a gente está falando aqui a gente sempre começa do mais simples para o mais complexo às vezes essas pessoas podem ter tido uma história de abuso pode ter tido um trauma pode ter um condicionamento pode ter uma parafilia só que a gente não vai começar do mais complexo a gente começa do mais simples do mais simples para o mais complexo mas a gente não pode excluir essas hipóteses também do que pode estar levando esses homens a terem esses problemas entende? sim a gente está colocando aqui de uma maneira mais geral falando da maioria sim mas é claro que tem pessoas que acabam tendo essa dificuldade por uma história de vida confusa uma autocobrança medo de doença medo da AIDS é isso aí você me lembrou um caso medo de engravidar de engravidar parceira entende? a gente tem cada vez mais eu tive um dois casos aqui no meu consultório de casais homossexuais soro discordante um deles tinha o HIV o outro não tomava a medicação o PrEP tomava tudo só que o que não tinha era soro negativo ele começou a ter disfunção erétil e me procurou porque ele gostava muito de ser ativo e mudou ele mudou o papel dele por conta disso porém aí vem toda a história de quando a gente começa a conversar isso surgiu muito veio à tona e aí aí vem o ponto como trabalhar hoje essa situação que está ficando mais comum é muitas vezes é o medo da doença que é o que você falou agora mas hoje com a medicação fica mais fácil então se você tem um casal como esse você sugere que faça o uso do PrEP é eles já estavam fazendo mesmo assim é porque aí você tem um trauma você tem um medo o medo da doença ficou né acho que foi muito estigmatizado na década de 80 90 essa coisa porque hoje o HIV é uma doença crônica a gente pode colocar do lado de diabetes hipertensão quer dizer a gente não tem a cura mas a gente consegue medicar e zerar funciona bem o nível da a presença do vírus no sangue mas é curioso isso que você está falando quer dizer quanta coisa está envolvida na ansiedade na cabeça do ser humano e isso aí que é o que faz a coisa ficar desafiadora para a gente é muito rico o trabalho é muito assunto espreito eu vou brincar se deixar a gente vai ficar falando dias e horas é porque o trabalho é muito fantástico e é muito rico e quando você e você aprende muito com o outro um trabalho um atendimento terapêutico para mim é uma escola sim a gente vai aprendendo com o paciente com o paciente com o que ele está vivendo é muito rico é muito fantástico Antônio olha queria te agradecer mais uma vez pela presença pela disponibilidade a gente está gravando aqui no final de semana Antônio está perdendo o sábado perdendo ou ganhando queria lembrar terapia cognitiva sexual o livro que o Antônio é um dos autores ele já se dedica há 30 anos a essa parte da sexualidade da aplicação da terapia cognitiva comportamental a sexualidade humana Antônio mais uma vez muito obrigado eu tenho certeza que todos aí que estão nos ouvindo e que essa pessoa que está ali olhando está tendo um esclarecimento de muitas dúvidas que ela tem obrigado mesmo Alexandre eu que agradeço a possibilidade de poder trocar essa informação com você e trabalhar nessa parceria contigo aí que me dá muita felicidade obrigado grande abraço e aí